Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Agro, Engenharia Ponto Social. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai fazer um procedimento bem legal que dá um up, algo que, lógico, na minha opinião, deveria já vir de fábrica, mas a Volkswagen não está mais colocando já há um bom tempo essa luz aqui de cortesia da porta. Como vocês podem ver, a gente já está aqui com o cabo, o cabo foi inclusive estendido um pouquinho para poder atender 100% aqui esse projeto, essa proposta. Como vocês podem ver, é apenas uma plaquinha, um encaixe, não tem função aqui de iluminação, apenas um mero encaixe mesmo, um pouco de, tem um detalhe refletivo aqui, mas nada que tenha nenhum tipo de iluminação própria. Já aqui, a gente conta com uma lanterna que ela acende quando você abre a porta. Ao fechar, ela automaticamente desliga. Lembrando, pessoal, nas portas da frente, o Golf 7 tem módulo, por isso é necessário fazer a codificação com o uso do cabo e do software VCDS. Coisa que a gente vai fazer nesse vídeo também. Já nas portas de trás, basta você ligar no sensor, fazer a instalação diretamente no sensor que ele está ligado ali no sensor da fechadura aqui para fazer o fechamento e a abertura das portas traseiras. Bem mais fácil do que na frente. Bem, então vamos lá. A gente vai dar uma volta primeiro no carro para mostrar para vocês o resultado final e depois a gente já inicia aqui o procedimento demonstrando como fazer a instalação da luz de cortesia para a porta do seu Golf 7. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.